A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar O Planeta em Transformação. Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Hoje no quadro Curiosidade Científica, você sabia que o Sol libera mais energia em um segundo do que a humanidade já consumiu em toda a sua existência? A vida é uma metamorfose sem fim. Para evoluir é preciso ação. E aí, qual o seu papel nesse planeta em transformação? Saudações, filhos de Gaia, está entrando no ar mais um programa O Planeta em Transformação. E se você é ligado em Parque dos Dinossauros, Indiana Jones, vai adorar a entrevista de hoje. Nós temos aqui uma espécie de Indiana Jones brasileiro, o caçador de dinossauro, doutor Alexandre Kelhan, que vai nos dar a entrevista. Não perca, hein? Fique atento. E no nosso estúdio hoje, eu, Jorge Pelegrino, Miriam Duran. Oi. Marcílio Latini. Olá. Na técnica, o nosso amigo Jefferson e no apoio a nossa Tamiris Marciano. Lembre-se, o nosso programa vai ao ar pela rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Toda quarta-feira das quinze às quinze cinquenta e cinco. Mas se você é aquele tipo notívago, pode ouvir a reprise às segundas-feiras às duas da madrugada ou a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do planeta, através do e-mail da Rádio Rio de Janeiro. www.radioriodejaneiro.am.br Bom, hoje no nosso quadro de curiosidade científica, a Miri lançou aí realmente algo interessantíssimo, né? Que o Sol libera mais energia em um segundo do que tudo que a Terra, a humanidade já consumiu em toda a sua existência. Então, isso é algo assustador. Por isso que nós estamos encaminhando em direção ao Sol. Energia solar, energia limpa, sustentável. Para termos uma ideia, do Sol a Terra recebe algo com energia de dez bilhões de Itaipu. E a Itaipu gera aproximadamente 14 gigawatts. Então, dez bilhões de Itaipu. Então, olha a energia que nós temos no nosso planeta, que abrange a todo. Não existe nenhum lugar do planeta que não tenha Sol, uns mais, outros menos. Mas o Sol é para todos. Então, basta nós gerarmos energia a partir do Sol, nosso astro rei. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse tipo de energia? Eu acho que é isso aí. Nós temos que aproveitar ao máximo possível a utilização da energia solar, né? E que ela se torne bem mais barata do que é os modelos de energia que nós temos hoje. Afinal de contas, o custo de captação, cada um de nós pode estar lá na sua casa. Eu não acho justo a gente ainda contribuir com uma taxa tão grande para a Light, quando você coloca na sua casa os capacitores para ter a energia solar. O Brasil tem que começar a comprar a nossa energia e não dar créditos que você, na prática, acaba nunca conseguindo trocar. É, isso é uma discussão bem interessante. Mas o que é interessante, não adianta termos carros movidos a energia elétrica e a energia proveniente de uma estação, um gerador térmico. Então, tem que ser proveniente de painéis solares fotovoltaicos. Então, isso sim, é legal. Mas é isso aí. Energia do sol. Ela, um dia teremos ainda um carro elétrico. E essa energia do sol, de alguma maneira, estava lá nos dinossauros e nas algas que ficaram formando petróleo, que a gente vai falar hoje, né, Miriam? Isso. Entrevista. Hoje o nosso tema é o Museu Nacional. O entrevistado hoje é o paleontólogo doutor Alexander Kelner. Ele fez mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado pela Columbia University, chefe do Departamento de Geologia e Paleontologia, doutorado pela também Columbia University, atualmente é professor titular da instituição e membro da Academia Brasileira de Ciências e diretor do Museu Nacional. Qual o motivo dessa sua formação? O que levou a isso? Prazer estar aqui conversando um pouco com vocês, sobretudo com esse tema maravilhoso que é a paleontologia, né? Já vi que vocês têm esse interesse aí. Todo mundo tem desde pequeno, né? É como sempre digo, não existe criança que não tenha algum dia se interessado pelos dinossauros. Existem pessoas que nunca deixam de ser crianças. É verdade. É verdade. O que levou você a ter essa formação? O que fez você caminhar por isso? Sei que desde criança até, né, todo mundo vai pensando. É, eu confesso a vocês que eu tenho uma história, assim, bem inusitada sobre isso. Eu tenho uma história, assim, bem diferente. Eu gostava de dinossauros, esses animais, assim, mas eu não sabia nada disso, né? Eu não tinha a menor noção do que representava e como se estudava alguma coisa, tipo assim, lembre-se que eu já tenho mais de 50 anos. Ou seja, no meu tempo não havia internet, não havia... Mal eu estava chegando o fax, né? E aí, dentro desse contexto, num dado momento, eu decidi seguir a administração de empresas. E meu pai tinha umas empresas, então eu simplesmente fazia isso. E aí a gente teve oportunidade, na minha escola, de jogar um jogo, de montar um time e jogar contra um time de base do Flamengo. Aí vocês podem imaginar, a gente foi lá jogar e a gente chamou alguns alunos que tinham recém passado, já estavam na universidade. E aí eu tinha a pior posição do time. Qual é? Goleiro, né? É sempre, cara. O herói ou o vilão, não tem. Ou assiste a partida, tamo aquele golzinho no finalzinho que passa, enfim. Mas nesse jogo, eu fui o destaque do jogo. Nós empatamos de dois a dois, até pênaltis que eu defendi. E aí, conversando com alguns alunos mais velhos, né? Que estavam ali, eu comecei, enfim, perguntar sobre o vestibular, que tinha aquele medo que todo mundo tem, né? E aí um dado, um aluno lá respondeu e disse que, eu perguntei o que ele fazia, né? Ele disse que fazia geologia. Eu falei, ge o quê? Não, geologia, estuda superfície, etc, etc. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E ele me perguntou, você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer administração. Mas o que eu queria mesmo fazer, estudar aqueles animais que ficam ali naquelas pedras, né? E ele falou, olha só, isso é paleontologia, isso faz parte da geologia. Se você quer fazer isso, você tem que fazer geologia. Eu peguei um ônibus, cheguei em casa e falei, mamãe, vou fazer geologia. E minha mãe, ge o quê? É sempre isso, né? Exato, exato. Não, mas o ponto básico é isso, que eu acho que a criançada, né? As pessoas todas, inclusive as pessoas mais velhas também, devem dar essa oportunidade para as crianças que estão querendo decidir carreiras e ver justamente essa maravilha que temos hoje e pegar qualquer informação. Você entra na internet, você sabe tudo, né? Então, novas profissões que estão surgindo. Eu acho que todo aluno, toda pessoa que está pensando na profissão, deve fazer isso, fazer uma pesquisa intensa. E hoje em dia, essa geração está muito mais privilegiada do que a nossa, porque a gama de opções de profissão está muito maior, né? É uma necessidade. Na nossa época eram só aquelas coisas clássicas mesmo. Hoje em dia você tem marketing, culinária, o que for, então cada um pode se dedicar ao que deseja mais. Bom, então explicado de onde veio esse seu gosto pela paleontologia, qual o papel da paleontologia na divulgação científica? Olha, aí é uma coisa bem interessante, porque paleontologia o que que é? É o estudo dos fósseis. E o que são os fósseis? Todas as evidências da vida do passado no nosso planeta. A vida surgiu aí algo em torno aí de 3.5, 3.8 bilhões de anos atrás. Você acabou de falar do Sol, né? Você imagina só o sistema solar bilhões de anos. E aí dentro desse contexto, a única evidência que a gente tem direta da evolução da vida na Terra, nos diferentes biomas, nos diferentes ecossistemas, é através dos fósseis. E aí dentro desse contexto, você tem alguns grupos que eu gosto de falar dessa forma, que são os grupos mais sexys, né? E aí são os dinossauros. E através dos dinossauros, você tem uma possibilidade singular de despertar a atenção para as pessoas do ambiente que nos cerca. Olhando os dinossauros, você traz essas pessoas para instituições do tipo museu e lá as pessoas ficam sabendo que tem outras coisas maravilhosas, tão importantes ou até mais do que a pesquisa dos fósseis. Desde lá no Museu Nacional, a gente tem antropologia, tem a questão indígena, tem a questão de zoologia, botânica e tantas outras, né? Então eu acho que é uma, é uma, é um interesse que nós, que esses animais, praticamente dinossauros, despertam, né? Que os fósseis de uma forma geral despertam e a gente deve utilizá-los para chamar a atenção para essa garotada que existe muita coisa legal nesse nosso mundo. Dentro dessa questão da paleontologia, há alguma descoberta importante que foi feita no Brasil, já que você já foi chamado de caçador de dinossauros, né? E o que foi descoberto até hoje, né? Olha, nós temos várias descobertas muito bacanas e todo ano, melhor, todo mês tem novas sendo publicadas, né? Quando eu comecei a fazer paleontologia, era um grupo pequeno de pessoas. Talvez aí, se a gente esquecer a geologia do petróleo, que tem todos os microfósseis, que são fundamentais até para o desenvolvimento econômico do nosso país, a gente devia ter aqui uns 20, 30, no máximo 50 atuando. Hoje você tem mais de 400. Então aumentou muito. Nossa, bastante, né? É muito bom, é muito bom. A gente ainda tem que aumentar mais ainda, mas nós estamos no caminho certo. Então tem pesquisas fundamentais que foram feitas, por exemplo, com a deriva continental. No passado, os continentes estavam juntos e depois se separaram. Quais são as evidências? Várias. E uma das linhas são justamente os fósseis, particularmente plantas e alguns répteis. Então foram várias descobertas que foram feitas no passado de plantas que você encontra no Brasil, na África e na Índia e que demonstram que há milhões de anos atrás esses continentes estavam juntos. Agora, de descobertas mais recentes, nós temos assim, dinossauros fantásticos, como o Austroposseidum, que era animal que chegava em torno de uns 25 metros, que foi encontrado na região de São Paulo, que é um negócio bem bacana, né? Sem contar com os répteis alados da bacia do Araripe, são os pterossauros e que você tem uma diversidade tremenda. Toda hora a gente cobre um e é uma coisa bem bacana. É o centro, é a meca da paleontologia no Brasil? Eu poderia dizer dessa forma, deixando claro que diferentes regiões têm diferentes fósseis que têm a sua importância singular. É sempre aquela história, qual o melhor time, qual o melhor jogador, né? A gente sempre entra um pouco assim. Mas, sem dúvida nenhuma, a bacia do Araripe, em especial a região do Ceará e de Pernambuco, tem feito uma contribuição muito importante para a compreensão dos ecossistemas do passado, particularmente aqueles que existiam naquela região em torno de 115 a 110 milhões de anos atrás. Eu li que ali tem uma conservação bastante interessante, né? Diferente até de outras partes do mundo, em termos de clima e tudo mais, os fósseis são encontrados de maneira mais, como é que a gente pode falar, eles são dos ossos? Tridimensionais, exato. Mas, sabe que é uma coisa bem interessante, que na realidade, o clima atual não tem muito a ver com o clima do passado. Não, sim. Para você ver, por exemplo, o que a gente encontra no passado e tem camadas diferentes, isso que é uma coisa legal também. Há 115 milhões de anos atrás, você encontra lá o que a gente chama, tecnicamente, de fósseis encontrados na formação crato, que é um calcário laminado, e cuja preservação é tão boa, tão ruim, como qualquer outro lugar, qualquer outro tipo de concentração grande de fósseis. Então, os ossos estão amassados, geralmente, se encontra insetos, se encontra anuros, se encontra até árvios, se encontra várias penas, pterossauros. Então, é uma preservação interessante, mas nada assim de tão especial assim, comparados aos fósseis, que nós encontramos numa outra unidade, que a gente chama de formação Romualdo, que foi formado num ambiente lagunar. Imagina uma, quase uma lagoa Rodrigo de Freitas, onde os animais morriam, a vegetação também caía ali dentro e era fossilizada em nódulos calcários. Esses nódulos faziam como se houvesse uma proteção no fóssil, e aí você tem a preservação tridimensionais, com inclusive tecido mole preservado. Nossa! Fantástico isso. Você falou que o número de paleontólogos no Brasil aumentou bastante, e nós sabemos que o jovem, em idade de decidir que o curso vai fazer, muitas vezes abre mão um pouco da sua ideologia, visando o mercado de trabalho também. Qual o mercado de trabalho do paleontólogo? Basicamente, ele tem duas linhas principais de ação. As duas linhas principais são, a primeira é a geologia do petróleo. O paleontólogo, particularmente aqueles que se preocupam com a micropaleontologia, eles têm um campo enorme para diferentes empresas de petróleo que contratam, né? E a segunda linha são as universidades, onde você vai fazer atividade de pesquisa. Então, pesquisa, vamos dizer, das evidências que existiram no passado, de plantas e animais. Então, essas são as duas linhas principais. E falando em termos de Rio de Janeiro, que é o alcance maior da nossa rádio, o jovem aqui do Rio de Janeiro, que resolveu fazer paleontologia, ele quase que obrigatoriamente terá que sair do seu estado para fazer as pesquisas, mas depois ele pode retornar e trabalhar no nosso estado, desde que seja numa instituição universitária, ou ele tem mais campo? Pelegrino. Sinceramente, felizmente, não. Nós temos várias instituições aqui no nosso estado, inclusive até no número relativamente grande, comparado a outros, onde a pessoa pode fazer paleontologia. Por exemplo, o Museu de Ciências da Terra, que pertence à CPRM. Também o Museu Nacional, apesar da tragédia que nos atingiu no ano passado. Temos a UERJ, que tem curso de paleontologia. UF tem alguma coisa sendo realizada em uma certa escala. Ou seja, temos várias instituições no Rio de Janeiro, onde a pessoa que quiser pode atuar na paleontologia. Sem contar nas universidades particulares, uma ou outra, onde você também tem uma linha de pesquisa. uma ex-aluna minha, que trabalha na Estácio, e ela também faz ali pesquisa na área da paleontologia. O que você acha do atual estado da paleontologia brasileira, assim, em ciências, em termos gerais? Olha, de uma forma geral, eu posso dizer a seguinte coisa. Quando a gente fala em termos de paleontologia, particularmente a nível mundial, o Brasil ainda tem muito a trilhar, tem muito a fazer. Eu gosto de dizer assim, quando a gente fala assim de futebol, né, nós somos aí os pentacampeões, mas se a gente fala em paleontologia, só para ficar na América do Sul, os pentacampeões são os argentinos. Eles têm uma tradição maior, tem mais gente trabalhando, são mais de 100 pesquisadores só na área de paleontologia de vertebrados, várias universidades, várias, enfim, tem condições, apesar das enormes dificuldades por qual passa a economia argentina, eles continuam com verba para as pesquisas de paleontologia. Então, de uma forma geral, eu acho que a gente ainda está em ascensão. Existem ilhas, núcleos que são muito bem destacados, mas ainda há muito o que fazer, particularmente na questão de buscar mais fósseis. O Brasil tem a dimensão continental e assim, o número de fósseis que nós encontramos, assim, é bem reduzido. Acho que tem muito que a gente pode fazer aqui ainda. E de que maneira o senhor acha que essa redução das verbas para pesquisa atualmente pode repercutir negativamente nessa área? Ela já tem repercutindo. Se vocês observarem, assim, desde alguns anos, isso já vem acontecendo. E não só para a paleontologia, mas para todas as áreas da pesquisa. Nós estamos realmente sofrendo muito e eu acho que os tempos talvez não melhorem tão cedo. Eu acho que esse estrangulamento da pesquisa, de verbas para pesquisa, em especial no nosso estado, apesar dos esforços muito grandes que a FAPERJ tem feito agora nos últimos tempos para ver se recupera um pouco, é algo preocupante. E assim, de acordo com a história que você veio contando a respeito da sua decisão pela questão da geologia e depois paleontologia, como foi que você chegou a se tornar o diretor do Museu Nacional? Essa é uma longa história. Só para a gente conhecer essa trajetória sua. Eu vou falar direto. Eu adorava a paleontologia mesmo, era o que eu queria fazer e num dado momento eu fui fazer geologia. Isso eu lembro. Um colega meu até, um colega bem bacana, ele me aconselhou a fazer geologia e eu passei então para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu comecei, e no primeiro semestre eu já estava envolvido com paleontologia. E num dado momento tinha um rapaz que trouxe umas rochas calcares justamente da formação Romualdo, me deu esse material, eu levei para a Universidade e o meu professor na época, o falecido Inácio Machado Brito, que depois foi meu orientador de mestrado, olhou e disse, não, isso aqui pode ser um mosasauro. O que são mosasauros? Aqueles répteis marinhos. Ah, isso pode ser um dinossauro. Eu não estava olhando, está legal, está. Mas também pode ser um pterossauro. Aí meus olhos brilharam. Porque pterossauro era animal voador, era o que eu mais queria. Sabe a história dos dragões, assim? Nossa, eu olhava e ficava, então... E aí ele falou, olha, você tem que falar com um dos principais paleopatólogos brasileiros, que é o Diógenes de Almeida Campos. Aliás, você devia convidá-lo, é um excelente papo, o Diógenes. É um baiano de irará, mas é muito, muito bacana. E aí eu levei o material para o doutor o Diógenes, ele olhou assim e falou, ah, isso é um pterossauro. Aí eu falei, não é possível, outro professor lá, não sabia o que era, passou meia hora com o material e o cara em cinco segundos já definiu. E aí eu disse, mas como, o senhor sabe? Aí ele explicou a espessura do osso e aquilo realmente dava para ver, o osso era muito fino. Aí eu virei para ele e falei, bom, eu gostei muito de fazer um estágio, aí eu doei o material para o DNPM, que era onde estava antigamente o Museu de Ciências da Terra, que acabou mudando de nome. Mas aí eu virei para ele e falei, olha, eu queria fazer um estágio, etc e tal. Aí ele olhou para mim, não, sim, mas você acabou de começar, né, vamos fazer o seguinte, voto ano que vem. Sempre assim, eles falam isso no início para a gente. Voto ano que vem, porque eu estou terminando de escrever um livro, etc, ano que vem você vem e tal. Aí eu disse assim para ele, não, certo, o senhor tem uma cadeira, uma cadeira, uma cadeira, mesa e livros, só que eu preciso para começar. Aí ele olhou, tá bem, muito bem, então você vem uma vez por semana, eram quintas-feiras de tarde, né. E aí eu me lembro, assim, a primeira vez que eu fui lá, né, aquela história, né. Aí encontrei ele, aquela, aquele negócio de aluno, eu ia cumprimentá-lo. Aí ele virou assim para mim, pois não, muito bem. Aí ele me entregou um livro, que era Homer, né, escrito pelo Alfred Trevor do Homer, né. Osteology of the Reptiles, né, Osteologia dos Répteis. Era um livro de quase 600 páginas, em inglês. Aí ele me deu assim, você lê em inglês, não lê? Eu lia. Aí eu peguei o livro, botei assim. Uma semana já era. É, claro, já era, assim. E aí depois disso, assim, na semana seguinte eu vim, aí eu vi ele assim, eu ia falar com ele assim, passou direto, falei, né, que se dando, eu tô aqui com o meu livro na minha mesa, eu tô aprendendo, aí eu já tava fazendo. Aí veio uma outra semana, assim, me olhou assim, fui na mesa, você não vai embora não, né. Falei, não. Então tá bom, vamos começar a conversar. E aí se deu uma parceria que se estende até hoje. Nossa, que legal. O Jorge Almeida Campos é um grande amigo, assim, meu melhor amigo, é assim, uma pessoa que nós estamos sempre conversando, até questões particulares, uma pessoa muito bacana. 76 anos, né, muito legal o Jorge. Que bom, é ótimo quando a gente encontra parceiros assim que abrem as portas e a gente consegue realizar o nosso ideal. É, verdade. Por isso que é tão importante o professor, né, eu acho que o professor, claro, o Jorge já está num outro nível, mas a questão do professor nas escolas, por isso que a gente tem que investir na educação, eu acho que é absolutamente fundamental. Se a gente quiser realmente mudar o país, tem que investir na educação. Tem que ser pela educação, a gente sempre bate nessa mesma tecla aqui. Acho que todo mundo sabe disso, né. Às vezes eu te confio que nem todos, né, assim, algumas pessoas que deveriam saber talvez. Parece que infelizmente as pessoas que têm o poder de mudar isso. Mas sabem. Sabem, mas fingem que não sabem, né, esse que é o pior. Se elas realmente não soubessem, podiam até ser perdoadas. O problema é que elas sabem e fingem que não sabem. E o pior é que deixam de investir, né. Mas sempre investem no tripé educação, saúde e segurança para chegarem onde querem chegar. Uma vez lá, esquecem de tudo. Mas cabe a nós ficar sempre batendo a tecla, mesmo sabendo que às vezes a gente não tenha tanto sucesso. E eu sou uma pessoa esperançosa, né, eu não sou um cara otimista, não, mas eu tenho esperança. Eu acho que até pela modernidade, pela questão tecnológica, a educação vai, querendo ou não, ela vai surgir. Agora, é importante valorizar a profissão do professor. E o Museu Nacional, ele tem um papel importantíssimo na questão da propagação da ciência e da educação, né. As visitas que eram feitas lá, pelas escolas, por menos treinado, por menos preparado que um professor estivesse para passar aquele conteúdo para os seus alunos, só o fascínio da criança de poder olhar aquelas novidades, ficar... Não, era maravilhoso, né. Ficar assim, encantada e frente àqueles esqueletos lá dos dinossauros e tudo. São sementes, né, que você está plantando. Exato, e aquela história, assim, era uma, vamos dizer, complementação da educação, né, e nós tínhamos monitores e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, a gente recebia algo em torno de 600 escolas com mais de 20 mil alunos, né, e que agora estão órfãos de museu, então precisamos trabalhar para a reconstrução da instituição. É, eu quando estagiava lá, chegava mais cedo, aproveitava, estava tudo vazio, passeava por todos os ambientes, todas as coleções, para poder olhar com calma, e depois, como guia de turismo, levei muitas turmas lá, levei como professor também, mas estamos chegando ao final do primeiro bloco, não saia daí, ouvinte, retornamos já já, hein, é VAPT VUPT. Estamos apresentando O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran Voltamos a apresentar O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa O Planeta em Transformação. Hoje, uma entrevista com o doutor Alexander Kellner, se eu tiver pronunciando errado, por favor, me corrija, diretor do Museu Nacional da UFRJ. Temos certeza que você está gostando, né? Lembrando que você deve participar do nosso programa, sugerindo temas, dando seu comentário, enviando as suas perguntas para a equipe e quando for o caso, nós as encaminhamos para o especialista que deu a entrevista. Faça isso através do e-mail do programa, né? O Planeta em Transformação, tudo juntinho, sem ser cedilha, sentiu, arroba, rádioriodejaneiro.am.br Ou, se preferir, entre em contato com uma das nossas simpaticíssimas telefonistas, pelo DDD do Rio de Janeiro, 021, e o telefone 3386-1400. Deixe seu recado, contribua, participe, queremos fazer um programa cada vez melhor para você. E lembre-se, hein? Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras pela rádio AM 1400, das 15 às 15h55. Mas também pode ser ouvido a hora que você quiser, pela internet, www.radioriodejaneiro.am.br E vamos seguindo aqui com a entrevista, esse bate-papo sensacional com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, fale agora um pouquinho sobre a história dessa casa maravilhosa, que é o Museu Nacional, e que sofreu impacto no passado com aquele incêndio que deixou, não só o povo carioca, mas o mundo inteiro consternado, né? Pode nos dizer um pouquinho sobre a história dessa casa, a cultura, as mudanças que ela se passou durante o tempo? Olha, na realidade, é uma história assim, muito bacana, né? Eu acho, eu sempre digo, sempre dizer, inclusive antes desse diretor, né? Que se tem um prédio, se tem um imóvel para ser protegido, então era aquele, porque ele se confunde com a própria história do nosso país. De uma forma bem direta, bem simples, era uma casa e que foi ofertada para a família real, a família real portuguesa que veio ao Brasil, e eles então conseguiram, enfim, receber essa casa e ali morou o Dom João VI, o Dom Pedro I, nasceu o Dom Pedro II, o José Isabel e por aí vai. Aí, num dado momento, o Brasil se imacipou, se tornou independente, e então foi a casa, passou a ser a casa da família imperial e começou a sofrer todas as mudanças que acontecem com o tempo. Então, aumentaram seus quartos, foram construídos diferentes torreões, e num dado momento, o Dom Pedro II, então, assumiu de vez aquele palácio e ficou lá por muitos anos, até 1890, 91, quando ele foi convidado a ir embora. Eu sempre falo do Dom Pedro II como um grande brasileiro, um amante das ciências, uma pessoa que gostava muito do nosso país. E aí, em 1891, se deu a primeira Assembleia Constituinte Republicana, que foi ali, que foi exatamente naquele palácio, e logo depois havia uma intenção de tentar acabar com tudo que remetesse à monarquia, leilões até. Eu vou ser sincero, leilões criminosos, assim, destruindo muita coisa, enfim. E aí, num dado momento, houve então essa solicitação para que aquele palácio se transformasse, que se transformasse na sede do Museu Nacional. O Museu Nacional já tinha sido criado antes, num momento assim, maravilhoso, em 1818, 6 de junho de 1818, para o Dom João VI, por influência de uma, depois brasileira, né, a Leopoldina, a Austríaca, que depois se tornou brasileira, e foi então fundamental a influência dela para o museu. Mas ele, no início, ele ficou onde hoje é o Centro Cultural Casa da Moeda do Brasil, ali no Campo Santana. E onde temos, inclusive, uma exposição maravilhosa, né, falando um pouco das pesquisas que o Museu Nacional faz na Antártica, no campo da paleontologia. É mesmo. Se vocês tiverem chance de visitar lá, ela continua em cartaz, ficará por mais algum tempo lá, é uma coisa, assim, bem bacana. Mas, enfim, e aí, num dado momento, o museu, então, se transformou, o palácio se transformou na nova sede do museu e ficou desde então. E, após deixar, né, de abrigar a família real e imperial, se tornou museu. O prédio teve outra utilização? Não, 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 sempre foi isso. Ele sofreu modificações, teve utilizações diferentes, em diferentes, vamos dizer assim, áreas do palácio, né, para as necessidades da família imperial, em especial Dom Pedro II. Aliás, tem um fato que as pessoas, às vezes, não sabem, mas Dom Pedro II tinha uma coleção, ele tinha uma coleção particular de história natural, múmias e material que ele recebia de outros estados, de outros países, né. Eles mesmos financiaram expedições, particularmente na Itália, em Herculano, Pompeia, então, temos muito material dessas cidades italianas, mas o fato é que ele sempre foi, depois que a família imperial se retirou, sempre ficou sendo a casa, a casa do Museu Nacional. E como está o resgate de acervo para o Museu Nacional? Que contribuição a entidade tem recebido de outros países, ou até mesmo de pessoas físicas e pessoas jurídicas aqui no Brasil? É, nós temos uma, logo depois que aconteceu esse desastre com a instituição, nós temos uma conta, né, que é SOS Museu Nacional, isso pode ser acessado no site do museu, onde as pessoas têm feito doações para que a gente pudesse, enfim, atuar um pouco no dia a dia da instituição. Mas a grande contribuição que nós recebemos foi do Ministério da Educação, o MEC, que liberou uma verba emergencial inicialmente de 10 milhões, que era destinada para o escoramento do palácio, para que a gente pudesse entrar e fazer o resgate. E esse escoramento, ele está sendo feito, né, ainda a gente acredita que vai demorar mais um mês para que a gente tenha a cobertura final e aí a gente vai poder atuar bastante nesse resgate. Porém, toda vez que você atua nesse escoramento, você mexe no solo e no solo você tem acervo. Então, você automaticamente tem as pessoas ali que atuam para que não se destrua nada nesse solo. E já talvez uns dois meses que nós já estamos mais ativos no resgate, onde a gente tem áreas que a gente já estão seguras e onde a gente age de uma forma mais ativa. Mas o resgate propriamente dito, ou seja, em grande escala, ainda não começou. Só vai poder começar quando a empresa terminar seus trabalhos e tiver a cobertura definitiva. Fora isso, nós temos um projeto de cinco milhões, também liberados pelo MEC, em termos emergenciais, para a Unesco, que está nos auxiliando a fazer os novos projetos, tanto da reconstrução do palácio, como também das novas exposições. Sem contar também com a construção de alguns anexos de um terreno que nós temos nas proximidades aqui da Boa Vista e que vão abrigar os laboratórios e os gabinetes de trabalho. Então as coisas estão andando. E a boa notícia, que já foi dada algumas vezes, que nós temos a emenda parlamentar impositiva, graças aos deputados do Rio de Janeiro, que se uniram e destinaram 55 milhões para o Museu Nacional iniciar suas obras. É claro que tem tudo no burocracia, mas é uma coisa que eu gosto de dizer, nós vamos começar as obras do Palácio este ano. Que bom, né? Ficamos muito satisfeitos com isso. Podem e devem cobrar. E com base no trabalho de observação do material que foi queimado e tudo, acredita-se que possa se recuperar ainda muita peça ou que muito pouco que possa ser realmente aproveitado para entrar no acervo novamente? Eu confesso a vocês que eu não sou uma pessoa de natureza otimista nem pessimista. E eu tinha dito no início, logo, que foi talvez uma das primeiras pessoas da instituição que teve acesso ao interior do Palácio, eu cheguei a entrar lá ainda quando estava em chamas, que eu estava muito esperançoso e tinha uma motivação. Por quê? Porque em certas áreas você teve o colapso do teto. E isso faz com que você faça uma proteção. E dentro desse contexto, foi antes de encontrar o Zê e tudo, né? Dentro desse contexto, a gente estava animado, assim, dentro dessa situação trágica, essa ponta de esperança que a gente ia resgatar muito material. Mas nós estávamos enganados, nós estamos resgatando muito mais do que a gente imaginava. É realmente, às vezes, coleções inteiras de certos artefatos, onde você tem praticamente danificação nenhuma. 90% que a gente está recuperando, né? E por outro lado, a gente teve perdas também, não adianta. Material zoológico, a gente teve uma perda enorme, né? Entomologia, 12 milhões de insetos. Esses, assim, a gente realmente não conseguiu recuperar. Mas artefatos mais, assim, metal e tudo, talvez ainda tenha... A gente consegue recuperar muita coisa. Mas a gente não conseguiu ainda a tranquilidade de fazer um... esse levantamento geral. Nós estamos fazendo isso. Mas vocês podem imaginar o que aconteceu com a gente é terra arrasada, né? Uma bomba, literalmente. Então, é uma situação, ainda que a instituição procura se adequar. Sempre lembrando que o Museu Nacional é um museu diferente da maioria dos museus. Tanto do Brasil como de fora. Porque geralmente, para você ser um museu, claro que tem controvérsia, mas para você ser um museu, você precisa de pelo menos duas coisas. Primeiro, acervo. Você tem que guardar alguma coisa que tenha algum valor cultural, científico, para a humanidade, ou pelo menos para o seu país. E segundo, exposições. Você tem que mostrar esse material para as pessoas, né? E o Museu Nacional, além disso, o Museu Nacional gera conhecimento através das nossas pós-graduações. Nós, inclusive, pertencemos à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aconteceu desde 1946, onde a gente, então, tem esses nossos programas. E essa é a maior certeza da recuperação da instituição. Porque os nossos alunos precisam fazer pesquisa, precisam coletar material e esse material acaba se tornando acervo. Embora tenha uma arquitetura no molde de um museu antigo, ele é muito mais vivo que a maioria dos museus nesse aspecto, né? Exatamente por conta de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho de geração de saber que era desenvolvido nele, né? É verdade. Agora, só tem que fazer um rápido comentário. Sim, ele tem toda essa questão histórica, inclusive o prédio é tombado, que é maravilhoso. Mas ele nunca, esse prédio, essa edificação, nunca foi construída para ser um museu. Então, tinha as eficiências. Era uma residência, né? E existia também todos os impedimentos até de se adaptar às normas atuais de segurança por ser um prédio tombado, né? É verdade. E a nossa meta sempre foi, inclusive, digo isso não da minha gestão, inclusive das gestões anteriores, de nos adequar a todas as normas vigentes, mas para isso você precisava fazer um estudo, um projeto. Você tinha que pegar, porque tinha áreas onde você tinha que colocar, por exemplo, água e outras áreas onde a água era pior que tudo. Você não podia ter água, você teria que ter outro tipo de, vamos dizer, de intervenção no caso de um sinistro, como que acabou chegando a nós. E o mais triste de tudo é que esse dinheiro, essa verba estava chegando. Isso aqui, e nos duzentos anos, pensar assim é uma loucura, né? Duzentos anos, a verba chegando e acontece o que aconteceu. E a parte assim, digitalizada, ela também sofreu? Houve perda? Muito sofreu, mas felizmente nós temos muita coisa preservada. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos agora, graças inclusive a, vamos dizer, essa digitalização, mas também a iniciativa de, até entes estrangeiros, uma biblioteca chamada Francisca Keller, que ela é muito importante para ciências antropológicas e a estimativa é recuperar a biblioteca em mais de noventa por cento. Nossa, que legal, né? Noventa por cento, com doações novas e esses dez por cento ou oito por cento são documentos que aí nós vamos utilizá-los digitalizados, que a gente vai conseguir colocar. E é comum assim situações como essa, outros museus ajudarem fornecendo material? Ah, sim, sim. É muito comum isso entre os museus? Então, a colocação que eu costumo fazer nessa situação, imagina que você tem aquele pesadelo, né? Que você sabe que pode acontecer alguma coisa e infelizmente se tornou realidade. só que, no fundo, ninguém acreditava, sabe, aquela coisa assim, sempre aquela esperança, as coisas estão acontecendo. A gente tinha feito recentemente uma reforma elétrica, a gente tinha, vamos dizer, disjuntores de belíssima qualidade, tanto é que, isso já é reconhecido, que o Museu Nacional estava em situações bem melhores que muitos museus, eu vou eticamente não mencioná-los, né? Então, a situação do Museu Nacional era um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, dentro desse, vamos dizer assim, de conjunto de tragédia, houve uma comoção internacional muito grande. E a gente sentiu bem que, talvez, algumas pessoas, sobretudo pessoas de decisão, não tinham a noção dessa, desse valor da instituição Museu Nacional. E vou deixar bem claro, eu não estou aqui falando nada, assim, partidário. E eu, inclusive, não pertenço a partido nenhum, não tenho filiação partidária nenhum, já votei bem, já votei mal, já votei então, ou seja, não tenho nada, nenhum piés aí. Eu também. Agora, todos os, eu digo isso claramente, eu responsabilizo a todos os governos. Eles todos foram negligentes com a instituição. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma emenda parlamentar em 2013, de 20 milhões, 20 milhões que conseguimos, deputados fizeram, só que na época não era impositiva, então foi aprovado, os deputados, sentindo a importância da instituição, fizeram isso, foi um grande feito da minha antecessora, a professora Cláudia Rodrigues, e que no ano seguinte foi contingenciada. Pois é, e aí? Você entende? Aí acontece, depois o que aconteceu, e aí, enfim, estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas apesar de tudo, né, eu acho que esse programa está sendo bem otimista, porque ele já nos deu várias informações que a gente sente mais esperançoso pela recuperação da instituição, né? A gente vê o valor da educação, né? Nós fizemos um trabalho na área profissional, e tínhamos que pesquisar um cabo ótico que fosse resistente à ação de cupins, formigas, e um entomologista doutor Rui Serqueira, baseado em ajuda dessa equipe de pessoas ligada ao museu, é que nós conseguimos catalogar tipos de fungo e cupins que poderíamos ser usados em um experimento científico para fazer o nosso teste. Olha que bacana! são todas interligadas, e o produto saiu, ficou pronto, foi aprovado por um norma telebras, tudo muito legal. Maravilha, maravilha. Quer dizer, a base da nosso cabo ótico foi um entomologista. É, isso é ótimo. Ô Alex, qual a importância do museu ou dos museus para a conservação da memória do povo? Olha só, as pessoas às vezes pensam assim, museu, coisa antiga, coisa velha, coisa que ninguém usa, mas justamente, é totalmente ao contrário, o museu são instituições onde vibram muito, gente jovem, gente com ideias, gente, inclusive o Museu Nacional é particular até por isso, né, pela geração de conhecimento, questionando. Ambiente de pesquisa. De pesquisa, exato, e é bacana isso assim, porque a gente inspira a gente também, às vezes nós mesmos somos questionados em termos da nossa capacidade, e eu sempre falo para os meus alunos, olha só, se você não puder me questionar, eu não estou fazendo o meu trabalho bom, porque eu tenho que ensinar você questionar. Que a pesquisa alimenta a mente da pessoa, não sai, ele dorme pensando naquilo, sonha com aquilo, aí acorda, vai conseguir, estuda, estuda até que ele consegue. Exato, e a gente vai, às vezes são passos para frente, passos para o lado, sim, são coisas tipo assim. Agora, também tem essa coisa extremamente importante que o museu, os museus guardam acervo que são vitais, não apenas para o país, mas também, para a humanidade de uma forma geral. O museu nacional, o que aconteceu no museu nacional, afetou diversos países, afetou Portugal, afetou Itália, afetou Egito, afetou diversos países onde existia esse material. Então, museus são, as guarda-memória do país, e às vezes de outros países, e tem um ditado que eu gosto muito de colocar, o museu tem a função de conversar melhor com a sociedade. Nós temos que nos adaptar, inclusive as novas mídias que existem por aí, e esse é um trabalho que o museu nacional estava em processo de fazer, a gente tinha que melhorar nesse aspecto. Eu sempre coloco que os museus têm que dialogar com a sociedade, se não fizerem esse diálogo, eles estão condenados à extinção. Por outro lado, uma sociedade que não investe nas suas instituições museais, está pelo menos parcialmente em termos culturais extinta. Então, temos que incentivar a sociedade para auxiliar os museus, para que a gente possa desempenhar bem o nosso trabalho. E alguma maneira que a população pode contribuir com esse trabalho de recuperação do museu, além daquela conta que o senhor já citou? O mais importante é não esquecer, que o Museu Nacional não entre no esquecimento. E dentro dessa situação que nós vivemos, nós temos várias exposições que nós apresentamos, inclusive exposições que são gratuitas, como a exposição da Antártica, que está na Casa da Moeda do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, de terça a sábado. Então, visite a exposição mostrando como os pesquisadores do museu atuam no continente gelado, que é outro local fascinante. E também a exposição que nós temos no Centro Cultural Banco do Brasil, que é intitulado Museu Nacional Vive, a Arqueologia do Resgate, que a pessoa tem uma noção do que a gente está recuperando, de que forma a gente consegue recuperar esse material e tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que o principal, a principal contribuição é essa. E tem uma outra, que não beneficia diretamente ao museu, mas que eu gostaria de deixar, assim, essa palavra para todos. Visitem as instituições museais do nosso país, do nosso estado. Vale a pena. E agora, então, já que você falou da questão da população e tudo, voltando ao início da entrevista, a questão da paleontologia, e o filme Jurassic Park, o Parque de Gossauge, qual é a leitura que o nosso ouvinte pode fazer do filme? O que é mito, o que é possível? Quem não conhece, achou como cinema legal, um bom entretenimento. Olha só, eu também adorei. A gente sempre conversava entre a gente, porque quando o Jurassic Park foi o primeiro foi, vamos dizer assim, foi colocado no ar, né? Eu ainda era estudante de doutorado. Estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, e a gente conversou muito sobre isso, e naturalmente os americanos bem, vamos dizer, antenados, fizeram logo uma exposição, tiveram várias pessoas que visitaram, assim, centenas de pessoas que visitaram a exposição, e a gente sempre queria assim, né? Imaginava, imagina um filme de dinossauro feito pelo Spielberg, né? E, de fato, o primeiro filme foi maravilhoso. Por quê? Que ele brincou justamente entre ficção e realidade. O DNA estava sendo discutido, era uma, eram ideias e teorias, e também comprovações científicas que estavam em vogue. Por que não aplicar isso para os estudos de dinossauros? Porque você sabe que isso tem um livro que tem por trás, é o Michael Christon, que já faleceu. Não foi na época da Dolly também? Não foi? Não, 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 não. Foi antes ou depois? A Dolly foi depois. Foi depois? É. Mas, de qualquer forma, tinha essa discussão maravilhosa no DNA, o que a gente pode fazer, doença, saúde, etc e tal. E eles fizeram muito bem, né? Porque, vamos combinar aqui, uma história. Por que você tinha que ter, naquele tempo, você tinha mosquito? Você tem evidência paradójica de ter mosquito. O mosquito que se alimentasse de sangue, tudo bem? Bem longo, assim. Então, você tinha esses insetos que se alimentavam de sangue. Então, o que que tinha lá? Tinha dinossauro. Imagina você preservar um inseto desse com o sangue dentro do âmbar. Quer dizer, teoricamente, pelo menos em termos teóricos, você poderia ter isso até hoje, né? Não tem essa comprovação, porque o DNA é muito frágil e acaba rápido. Mas, o ponto é que é possível. Então, ele incorporava as ideias novas da época. Então, o filme teve uma base científica por detrás. Teve uma base com consultoria, muito bacana. Deixar claro que você pegar DNA de dinossauro, isso não existe, pelo menos não, na tecnologia que nós conhecemos hoje em dia. Nenhum mosquito foi encontrado com sangue de dinossauro em âmbar, né? Isso tem que ser resaltado. E mesmo a ideia de você sair combinando, fazendo essa, vamos dizer, essa combinação genética, isso é uma coisa complicada, porque quando você mexe no múltiplo gen, você tem um outro animal, nunca vai ser aquele dinossauro. Mas, mas funcionou, né? Já os últimos filmes, esses já foram assim, mais, mais chatos, porque você deixou de aplicar as novidades da paleontologia. Por exemplo, as aves são descendentes de dinossauros. Então, do ponto de vista técnico, as aves são dinossauros, né? E você tem muitos dinossauros com penas, que você encontrou na China, o Velociraptor, por exemplo, tinha penas e outros assim. Então, essa incorporação da nova informação deixou muito a desejar nesses últimos filmes dessa sequência do Jurassic Park. E já que o mosquito não era capaz de picar os grandes dinossauros, por causa da corásica que se protegia, qual seria o animal hematófago mais provável, de repente, para poder se extrair esse sangue? Te confesso, sempre você vai pensar em insetos e a gente sempre pensa que o sangue que seria extraído seria de dinossauros menores, que não teriam essa couraça, né? Pois aqueles titanosaurídeos, aquele pescoçudo, tá ali, você tirar sangue dali, devia ser dureza, né? Mas os menorzinhos, eu acho que era a possibilidade, assim, tirar o sangue, pelo menos, a possibilidade real. Mas, de qualquer forma, foi uma ideia genial. Ah, maravilhoso. Mas olha a brincadeira, você está utilizando as informações de ciência, recentes, aplicando elas para um filme, para uma imagem. E trazer para o entretenimento, né? É claro, muito bom. E você podia ter feito isso nos outros filmes. Aliás, se alguém souber, nós estamos à disposição para consultorias aí. Seria ótimo ter um parque de dinossauros brasileiro, né? Pois é, com consultoria. Com consultoria. Existem alguns parques, incendeméritos, são parques bacanas que estão sendo feitos, mas a consultoria, se tivesse, eles ficariam melhores. Bom, mas chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua brilhante apresentação. E é isso aí, ouvinte. Até a próxima quarta-feira. Lembrando vocês também que vocês podem e devem contribuir para a manutenção do programa Planeta em Transformação e da Rádio Rio de Janeiro, entrando em contato com a nossa rádio, fazendo parte do Clube da Fraternidade. Afinal de contas, a nossa rádio vive das doações feitas pelos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa O Planeta em Transformação. O Planeta em Transformação e da Rádio Rio de Janeiro